E vamos para mais um capítulo. No capítulo anterior, Ariadna fica surpresa ao descobrir que Joaquim também estava investigando um abusador de mulheres e pergunta a Matias se ele sabe onde Joaquim guardou seus documentos. Matias diz que Joaquim era muito discreto e não contava nenhum detalhe nem com as pessoas com quem ele andava e não sabe onde ele possa ter guardado. O que ele sabe é que esse homem que Joaquim investigava tinha abusado de várias mulheres. Ariadna pergunta se Joaquim disse o nome dele. Matias diz que ele nunca mencionou seu nome. Bárbara chega na conversa e Matias pergunta se ela sabe onde Joaquim guardava seus documentos. Bárbara diz que ele chegou a comentar o lugar, mas não se recorda por andar com a cabeça cheia de tantas coisas. Olga convida Álvaro para sair com os amigos para um barzinho. Álvaro se despede de Ariadna e Tadeu, mas Tadeu pede que ele fique mais um pouco, porque seu cachorrinho Dino ainda não aprendeu o que ele estava ensinando. Alguinha diz que os cachorros precisam de tempo para aprender as coisas e diz que Álvaro já tem que ir embora. Tadeu pede que Álvaro fique um pouco mais. Ariadna tenta explicar que Álvaro tem que ir e Tadeu diz que não falou com nenhuma das duas, que a conversa é entre homens e pede para falar com Álvaro sozinho. Olga cai na risada e diz que Ariadna tem que aprender a controlar o seu filho. Álvaro manda Olga ir na frente e diz que vai ficar para falar com Tadeu e depois a encontra. E o sorriso dela vai embora rapidinho. Gael diz a Daphne que já está na hora de contar a Clarinha que eles são namorados, porque morre de vontade de encher ela de beijos toda hora. Daphne pergunta se ele tem certeza, pois depois ele não pode voltar atrás. Ele diz que sim. Gael diz a Clarinha que ela sabe que ele a quer muito, assim como a sua mãe e a Santiago. E diz que gostaria muito de ficar sempre com eles para cuidá-los. E que sabe que falta algo importante para ela. Clarinha inocente, diz que falta uma casa para suas bonecas. Daphne diz que Gael está dizendo que falta alguém especial. E Clarinha pergunta se é o seu pai, que está no céu. Gael diz que se pudesse, outra área de volta. Mas pergunta o que ela acha de ele, a partir de agora, a cuidar e proteger, como faria seu pai. Clarinha pergunta a Daphne se Gael vai ser seu novo pai. Daphne diz que lá em cima, seu pai Nestor mandou Gael para que sempre os cuidasse. E Clarinha, feliz, diz que aceita sim que Gael seja seu novo pai. Olga gosta de destilar o seu veneno. E diz a Tadeu que agora que ele já está grande, ele já pode compreender que de agora em diante, ele vai ver menos o seu tio. Porque ele vai ter seu próprio filho. E que não vai ter como ele se virar em dois para estar com os dois. E que ele não vai querer que seu primo fique sem seu pai. Álvaro repreende Olga. E diz que ela não precisa falar esse tipo de coisas para ele. Olga diz que Tadeu tem que aprender a enfrentar a realidade e perguntar a Ariadna se quando Eduardo a abandonou, se ela explicou a Tadeu o que aconteceu. A Ariadna diz que sim e que ele sabe que foi seu pai que decidiu ir embora. E a malvada da Olga diz que assim, ele já vai aprendendo que na vida ele só tem a mãe, que os dois estão sozinhos contra o mundo. Álvaro tenta fazer ela parar, mas é inútil. A Ariadna diz que Tadeu já entendeu tudo, que ela já pode ir embora. Álvaro se despede. E Tadeu diz que quando seu filho nascer, ele vai esquecer dele. E ele e Dino vai ter que encontrar um novo amigo para brincar. Álvaro olha para Olga com tanta raiva como se quisesse exterminá-la. E Yoguinha mantém sua pose de poderosa de quem não está nem aí. Enquanto isso, Humberto encontra Linda em um restaurante esperando por Eduardo e finge que não sabia que ela estava ali. Estressada, ela diz que estava esperando o Eduardo há horas. Humberto se oferece para fazer companhia enquanto ela o espera e a convida para beber um pouco. Linda diz que Eduardo está demorando porque anda trabalhando muito. Humberto, mentiroso, diz que ele só pensa no trabalho. Que até ele, que é seu amigo, ele está esquecendo. E por isso, uma mulher jovem, cheia de vida, bonita como ela, tem que se divertir com ou sem o seu marido. E Linda cai na dele e aceita beber com ele. Isso vai custar muito caro. Jimmy bebe todas para ter coragem de procurar Gima, depois que ela decide ignorá-lo. Gima diz que se deixou levar pelas besteiras que os outros falavam e pergunta se ela vai dar a ele mais uma chance. Gima fica muito confusa e diz que tudo o que ela fez foi ser verdadeira e sincera com ele. Gima diz que já esperava que ela ia dizer não. Gima pergunta se ele não se dá conta que ela só fala essas coisas porque gosta dele. E Jimmy tenta dar um beijo nela. Mas Gima, na dúvida, diz que bêbado como ele está não quer. Mas diz que vai pensar se vai dar permissão para ele dar esse beijo ou não. Ela pensa um pouquinho e fica viajando se dá ou não dá. E pega Jimmy de surpresa e dá um beijo nele. E leva o maior susto ao ver Lino como uma estátua olhando para os dois. Enquanto isso, Linda se diverte com Humberto e diz que ele é um bom amigo. Que sabe ouvir as pessoas quando precisam desabafar. Ele diz que quando ela quiser um homem que a escute, ele estará à disposição. Eduardo chega e faz uma ceninha de ciúmes. Diz que estava trabalhando enquanto sua esposa está se divertindo com o seu melhor amigo. Humberto diz que encontrou Linda por casualidade. E que ele não tem motivos para sentir ciúmes. E deixa os dois sozinhos. João reclama a Gael que está cansado de trabalhar na empresa. Gael diz que tem a solução. Que na empresa que Romina irá trabalhar em Miami, tem uma vaga disponível. E que ele poderia tentar. João diz que ele não é tão bom como ele em Romina. Que não conseguiria. E pergunta porque ele não tenta. Já que ele mesmo disse que faria de tudo para trabalhar em Miami. Gael diz que não quer ir porque ele tem sua família e Daphne. João querendo separá-lo de Daphne, diz que família é família. Tem que entender. E que ele não tem nada que o prenda a Daphne. E quem sabe lá ele arrume até uma mulher riquíssima e famosa. E depois que plantou a sementinha da dúvida. João diz que sabe que por nada nesse mundo. Ele deixaria Daphne. E Gael fica pensativo. Lino com a ajuda de gema. Prepara uma surpresa linda para a Bárbara. Com direito a muitos balões. Clima romântico. E até uma roupa especial escolhida por ele. Bárbara diz que isso tudo foi para que ela o desculpe pelo mal entendido entre os dois. Que até a comove. Mas a deixa mortificada. Bárbara diz a Lino que não pode aceitar o presente. Lino tentando seduzir Bárbara. Diz que ela não pode deixar que por causa da idade. Se prive de sonhar e viver o amor. E quando se encontra a pessoa certa não se pode esquecer desse amor. E que estando juntos poderão viajar pelo mundo. Conhecer Paris. E pergunta se ela vai deixar passar essa oportunidade. Bárbara diz que entre os dois nunca vai acontecer nada. Lino pede que ela repita olhando em seus olhos. Bárbara repete. Mais Lino dá um beijo nela. E ela deixa. Calisto. Estressado por esperar seu compasso. Diz assim que ele chega. Que já está cansado de esperar. E que ele até pode se passar por um cavaleiro. Um homem respeitado. Mas ele não tem cara de idiota. E pergunta por que ele demorou tanto na casa de Bárbara. E que ele ao menos tem encontrado o que eles estão procurando. E quem é? Nada mais nada menos do que Lino. Ele diz que nenhuma das mulheres da casa suspeita dele. Assim ele tem mais liberdade para procurar o que eles estão procurando. Lino diz que não encontrou nada no quarto de Bárbara. E Calisto pergunta se ele já está usando seus dotes de galã. E diz que tudo o que eles estão passando é por culpa dele. Que deixou que roubasse o seu celular. E Lino Furioso o chama de imbecil. E diz que isso logo irá se resolver da maneira dele. E agora qual os próximos passos dessa dupla do mal? Você descobre no próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí